Oi pessoal, em coletiva realizada nesta quinta-feira, o 3B da Amazônia deu mais detalhes sobre a parceria com o maior rival, Iranduba. A iniciativa que visa ajudar no crescimento do futebol feminino no Amazonas vai levar ao Hulk todas as jogadoras, comissão técnica e a estrutura do 3B para a disputa da Série A1 do Campeonato Brasileiro. O que motivou a parceria foi ajudar o futebol feminino, ajudar o futebol principalmente do estado do Amazonas e fortalecer a cada dia mais. É uma paixão que eu tenho pelo futebol feminino e numa hora dessa eu não poderia deixar o meu maior rival fora de um campeonato. Vale ressaltar que devido a uma crise financeira, o Iranduba perdeu quase todo o elenco durante a paralisação do torneio. Na verdade, a parceria é para livrar o Iranduba do rebaixamento e para que o Iranduba continue existindo. O Iranduba tem uma dívida muito grande, não é segredo para ninguém, perdeu praticamente todas as suas jogadoras, então dificilmente ele conseguiria participar nessa volta do Campeonato Brasileiro. Então essa parceria é para que o Iranduba consiga se manter e tenha tempo para se organizar para o ano que vem e também, claro, primeiro de tudo, pagar suas contas que são enormes, senão ele não vai continuar existindo. Então o Bosco, ao aceitar, pensou no futebol amazonense e na expectativa de manter duas equipes fortes, afinal Manaus é conhecida como a capital do futebol feminino no Brasil. Lembrando que o time amazonense volta a jogar pela Série A1 no próximo sábado, às 7h30 da noite, horário de Manaus, contra o Vitória em Salvador. Para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas, João Paulo Oliveira.